Pra quem esperava que o fim do mundo fosse o fim do mundo, até que a coisa tá tranquila. A onda de saques a supermercados ou assaltos a lojas finas de shopping de luxo, depende do bairro, entende? Acabaram. Quem explica essa calmaria é o senador Robalho. Senador... Bem, Rutinha, os ricos se convenceram de que não vão ter tempo de gastar tudo e liberaram o geral, inclusive eu. Mas o abastecimento, a logística... Pra nossa sorte, as igrejas estão instruindo os fiéis a serem voluntários nessa última semana de existência do planeta, como forma de pagar pelos seus pecados. Inclusive, gente, a fila de voluntários tá enorme, as vagas estão preenchidas. Passe no supermercado, pegue umas cervejinhas e vá curtir o fim do mundo em casa. O senhor é um político reconhecido pela sua religiosidade. Algum conselho para acalmar as almas dos telespectadores? Eu, religioso, menti, menti muito, menti rude. Só te digo uma coisa, se existir inferno, eu tô fodido. Adeus, parte 2. Vai Toninho, chamo você que tá mais acostumado Ahn, oráculo? 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 Ora, ora, os heróis tudo reunido E uma tranqueira que não vale nada É, foi uma tranqueira Entidade poderosa cujo nome desconheço Chamamos você pra... Tentar salvar o mundo de novo Esse mundo, causa perdida Não pode ser, a gente foi ao futuro, a terra tava lá O futuro não aconteceu O passado é uma lembrança Nós todos vivem no eterno, agora Não, nós quatro aqui já viajou no tempo, uai Naquele tempo, havia futuro no seu presente Hoje, não mais Uma força maior que eu decretou Que vocês tem que acabar pelo menos nesse plano Que força é essa? Vai ser a última vez que vocês vai me ver nesse mundo E essa é a minha última frase Presta atenção Fala Sim, sim Something Rhythm In one word O quê? Oráculo? Oráculo? Eu não entendi o que ele disse Em inglês O que quer dizer? Não faz muito sentido Something é alguma coisa Rhythm é ritmo E in one word é em uma palavra Alguma coisa, ritmo, em uma palavra Claro Eu tenho uma boa e uma má notícia A boa é primeiro, né? Já chega de notícia ruim A boa notícia é que eu creio ter entendido a charada E a má Seu anselmo, confesso que eu subi o humor doido Pra tomar uma no seu bar Mas fiquei com medo de que ele tivesse fechado Fechar pra quê? Eu tô largando a porta aberta E tô aqui na condição de consumidor Quem tá servindo? Ah, você? Pega uma lá no fundo da geladeira pra você E uma dose de branquinha pra mim Você é o garçom do dia? Não, ele te pediu uma rodada Tu pega se quiser Ah, vou pegar, claro Eu não tinha entendido Não entendeu Porque você é um idiota, bezerra Sempre foi Invejoso? Não, é só a verdade Sua filha foi prostituta Durante a maior parte da vida adulta E você nunca percebeu Cala a boca, autoridade Por quê? O mundo vai acabar Todo mundo pode fazer o que der vontade Ele tava só me provocando Todo mundo sabe o que é mentira Por que tu matou ele e brinjela? Porque me deu vontade Sugestão dele Todo mundo pode fazer o que der vontade Quem vai ter vontade de se livrar do corpo e limpar o chão? Dona Geralda Ela é negacionista no fim do mundo E continua sendo dinarista aqui no meu bar Cadinha da Dona Geralda E eu não tô sentindo pena nenhuma da autoridade em você Obrigado por nos acompanhar nessa reta final Divirta-se com o arquivo E amanhã tem mais